Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala aí galera, beleza? Japo Tamatira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente está aqui no COD Mobile Dessa vez pra trazer pra vocês um vídeo de Nuke Esse foi o meu primeiro Nuke no meu celular iPhone iPhone 11 Eu ainda estou me acostumando a jogar nele E eu estou jogando tipo muito melhor Já deu uma acostumada sabe? Porque antigamente eu jogava no iPhone 6S E a tela do iPhone 6S ela é muito pequena Daí eu troquei pra iPhone 11 e a tela é tipo muito maior Só que agora já estou mais acostumado Estou jogando bastante offline E meus amigos, eu estou jogando muito bem até Quase peguei aí vários Nukes offline Eu ia até gravar o finalzinho Tipo eu pegando o Nuke Faltando sei lá, 2 kills pra mostrar pra vocês Que eu estava conseguindo pegar Nuke Só que infelizmente eu perdi no final Cara, 2 Nukes No 19 E nas gameplays que vocês vão ver Eu não estou com o meu Nick Porque eu estava jogando na conta de um inscrito Antes da Season resetar Então eu estava na conta aí de um inscrito meu Upando E aí eu estava fazendo live galera Lá no meu canal secundário Eu estou fazendo live lá de tarde Então quem quiser colar Se inscreve, ativa o sininho e dá as notificações lá daquele canal Pra vocês não perderem minhas lives de tarde A qualidade das gameplays não vai estar muito boa Porque eu peguei da live Mas dá pra assistir sim, tranquilo Agora sem mais enrolação Fiquem aí com as gameplays Roubaram minha aqui Vê se jogou que sabe Nossa, chegou no pre-fire Ah, ele ficou parado em um personagem 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 Imagina que ia ter Cara atrás de mim Ah аете A granadeira foi Bufada, né Eu vou testar a granadeira Como essasagens Não tem mood Onde for deployment, friendly shock R.C. is ready. I'm down! Capturing C. Onde for ever. All positions locked down. Onde for positions. Capturing B. Set ready for deployment. Losing C. Hostile hunter killer trouble. We love you. Friendly shock R.C. is coming. Friendly shock R.C. is ready. Losing Alpha. Losing Charlie. Waving online. Friendly shock R.C. is coming. Unpacked! Losing A. Caralho, velho. Eu joguei muito agora. Dá até pra pegar a nuke. Peguei nuke, mano! Caralho, eu peguei nuke, mano! Eu falei pra vocês que é de boa pegar a nuke no mestre. Tipo, você joga a mestre pra lendário. Mano, lendário só dá cara bom. Agora a mestre... Tipo, você pode dar mestre sim, tá? É muito fácil de pegar a nuke, mano. Você é louco. Rapaziada, eu nem ligo mais grau pra perder, mano. Tô com 10 mil pontos, jogando quase nada. Só quero jogar. E aí, pegou com que arma? MP5? MP5 tá muito forte. MP5, vou tentar pegar mais um antes de pegar lendário. Mas tá muito forte, MP5. A atualização é daqui a 4 horas e 39 minutos. Pegar nuke aqui no mestre é muito fácil. Verdade. Agora é pra lá de season. Eu lembro que eu não tava ocupando as contas. Lendário só dá tryhard. É difícil pegar 5 batatas, mano. Vamos ser sério. Pra pegar nuke, cara, tem que ser muito ruim. Tem, com certeza. Quando você pega com os caras que tem movimentação, é tipo... Parece final de Champions League, mano. Cê é doido. Ainda mais quando os caras veem eu, você. Mano, viu a gente? Cara, é legal jogar umas contas aleatórias, mano. Os caras já veem o japa, caralho. Pera aí. Pega lá. Tudo que tem. Vagabundo é foda, mano. Quando atualizar, tu vai ficar no BR pra ver o foguete? Não vou não, Henrique. Eu vou zerar o passe. O Zika vai fazer isso. O foguete no BR sumiu. Sumiu não, Breno. Acabei de ir lá. Acabei de jogar BR, Bruno. Ele tá dando um momento. Tomando o hitbank, irmão. Pai do... Pai do Fak. E aí? E aí, Fak, que são no Free Fire? Canal de Umi? Não. Vi lá, Papito. Uma honra tu tá aqui, irmão. Eu vi o japa na partida e eu ia quitar na hora, caralho. Não, tem que jogar pra cima, tem que jogar, pô. Tem que dar umas balinhas. O choque do C está chegando. É o pai, né? Eu perdi o nuke pro Katana, velho. Ah, rapaziada, vai se foder, velho. Caralho, mano. Dei de frente com o Katana, velho. Ai, é da hora. O Zika tá na... Tá na... Meu Deus. Nossa, cara, que azar. Você podia ter... Tinha que colocar igual o meu, assim, ó. Tá ligado esse defeito que eu botei, que o tio tio botou? Eu... Ih, mano, você sabe o que é aqui, pô? É que o meu iPad, né? Vou botar esses defeitos pra onde? Ah, tá. Ué, na bordinha ali do lado, pô. A gente fica a cada hora, hein. Ele mandou... Ele já fez tudo, mano. O tio tio acabou de me mandar. Se eu não sei, eu já fiz tanto. Eu tô em live, né? O meu designer que ele fez pra tia bonita, mais bonita que eu. Foi ele, ele é aquele que fez pra mim, mano. Tá aí, ó. Ele mandou tudo. Ah, o designer da bicha, tal. Ah, esse aqui é o do... É o do Japa, aí, do Rio Sefio. Ah, ele fez um batido. O cara manja muito. Tá na live, ele, eu acho. Ah, aí que da hora, mano. Eu não queria um desse. O cara que tem mais. É monstrão, cara. Tá muito forte. O cara... Ah, você trocou? Perfeito o barulho. Contact com o inimigo. Caralho, plano. Gostei pra caralho, mano. Do Tio Deer? É, o que ele acabou de fazer, ó. Eu aproveitei o vazamento, cara. Caralho, muito top. Gostei muito, mano. Muito, muito. Já olhou tudo. Agora eu aprendi a mexer com tudo. Eu tô aprendendo bastante também, mano. É prática, né, mano? Quanto mais tempo você tem, mais... Você fica funcionando. Pega essa C, time. Bora, bora. Poxa, mano. Nem sabia que o xarupim tava de mod, cara. Eu juro, mano. Passa, bravo. Fásica, isso é verdade. Esse vazamento foi esse. Pô, pensa apostando. Eu peguei o Operações Rosa, boa. A lápis que é um bada ou é habilidade. Bora, tá acabando aqui. É, galerinha. Caraca, como é que eu não peguei, cara? Como que eu não peguei? E aí See, I don't know You at all But I'm benan If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it